A verdadeira desgraça Delphine de Girardin Todos falam da desgraça, todos a experimentaram e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é de maneira alguma aquilo que os homens, ou seja, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulhoso que desejava vestir-se de púrpura e esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. Tudo isso, e muitas outras coisas ainda, chamam-se desgraça na linguagem humana. Sim, realmente são a desgraça para aqueles que nada veem além do presente. Mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Dizem-me se o mais feliz acontecimento do momento, que traz funestas consequências, não é, na realidade, mais desgraçado que aquele inicialmente aborrecido, que acaba por produzir o bem. Dizem-me se a tempestade, que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade que uma desgraça. Para julgar uma coisa, é necessário, portanto, ver-lhe as consequências. É assim que, para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo aquilo que lhe chama desgraça, de acordo com a sua curta visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a desgraça sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento, confundem o homem quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento que buscais com o mais ardente desejo. Tente esperanças, vós que chorais. Tremei, vós que rides, porque tendes o corpo satisfeito. Não se pode enganar a Deus, ninguém escapa ao destino. As provas, credoras mais impiedosas que a malta que nos acossa na miséria, espreitam o vosso repouso ilusório, para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira desgraça, daquela que surpreende a alma enlanguecida pela indiferença e o egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça, sob a verdadeira luz, a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados, que longe de fugir ao perigo, preferem a luta nos combates arriscados, à paz, que não oferece nem glória, nem progresso. Que importa ao soldado perder as armas, o equipamento e a farda na refrega, contanto que saia vitorioso e coberto de glória? Que importa àquele que tem fé no porvir, deixar a vida no campo de batalha, sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma possa entrar radiosa no reino celeste. A Melancolia François de Genève Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, caem no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem à vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis neste mundo. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir, durante vossa prova na terra, uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, vir destombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração, e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. Se você gostou, aproveite, clique no sininho para receber nossas notificações e compartilhe. Quem acredita na paz, divulga o bem. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti